Agora, Giovanni, em relação ao Benítez, acho que a gente aqui concorda que ele entrou muito bem no time, ele é um motorzinho, ele é uma cabeça pensante, acho que ele está sozinho, ele precisa de alguém do lado dele, um outro meia para dividir essa função, mas enfim, o que eu quero debater com você é o seguinte, não é muito caro pagar no Benítez 22 milhões por 60% dos direitos dele? Esse mercado não está muito inflacionado não, Giovanni? Inflacionou um pouco, mas não tem jeito, quem tem não vende, e quem quando vai ver um valor, eles têm um valor absurdo, eu vou falar de um jogador aqui, o Vasco não vai contratar nunca, mas é porque eu vou falar, esse jogador que está no Bahia agora, que fez o segundo gol do Bahia agora, que eu estava vendo, e há muito tempo que eu vejo ele jogar, desde que ele jogou contra o Flamengo, que ele jogou bem, o tal do Ramires ou Ramiro, sei lá, é só procurar no mercado, você vai ver jogador de alto nível e barato. O Benítez, na verdade, é um grande jogador, ele se desgasta muito, ele se doa muito, o jogador argentino se doa muito, o que que acontece? Ele com o Cano se entende muito bem, o que que acontece também no Vasco? A aproximação dos jogadores de meio campo do Vasco, eu não sou treinador, estou falando que eu estou vendo, não estou falando que eu vou fazer, não sou treinador, eles ficam muito distantes, e quando fica distante, se corre muito, na nossa época, quando a gente via que a gente estava muito distante, a gente tentava sair tudo juntinho, porque quando você está pertinho, você corre menos e antecipa mais rápido. E o que acontece hoje, o time do Vasco, o Vanderlei deve falar isso para os jogadores direto, o Vasco está na confusão, ele quer sair da confusão. Agora eu queria muito que o Vasco, eu quero não, eu tenho certeza que o Vasco vai sair da confusão, e a diretoria do Vasco, não estou falando de diretores, nome de ninguém, que eu não quero me meter nisso, que os diretores contratem o Vanderlei, dê jogadores, dois ou três, até quatro jogadores de alto nível, com o que já tem lá, com a molecada que tem, aí sim, aí vai ser barra pesada, vai ser um time bom, porque Cano, para mim, é um jogador que o Vasco tem que segurar de qualquer jeito, se o Benítez não conseguir segurar o Benítez, eu acho que ele deveria ficar, porque é muito bom jogador, mas eu prefiro ainda segurar o Cano, que o Cano é artilheiro nato, e ninguém tem jogador desse nível de artilheiro, ele não erra o gol, o Sorato sabe disso, já jogou nessa posição, sabe? Sorato, dificilmente ele erra o gol, eu vi ele errar uma vez, que ele errou a bola contra o Atlético, se ele acerta, ele bota lá na gaveta também. Então, entre Benítez e Cano, eu quero os dois no Vasco, mas se não der só um, eu ainda prefiro o Cano, que é um artilheiro, onde um jogador que é coisa rara hoje no futebol, não brasileiro, no futebol mundial. Então, eu acho que esse é o pensamento, a diretoria do Vasco, saiu da confusão, acertou com o Luxemburgo, dá condições dele contratar, e segura o Cano, o Benítez, tem outros que tem que segurar, eu acho que o meio campo do Vasco ainda está precisando de uma ajeitada, às vezes, desculpa, eu não estou criticando ninguém não, tá, Fábio? O Sorato sabe disso, não estou criticando ninguém, estou falando o que eu vejo, e o que eu vejo eu tenho que falar, eu não posso omitir uma coisa que eu estou vendo. Eu acho que alguns jogadores do Vasco ainda perdem a bola muito fácil, o Sorato joga de centroavante, a gente jogava a bola para o Romário, o Romário é do meu tamanho, a gente jogava a bola para o Ilho no meio campo, dificilmente a bola voltava, eles protegiam, seguravam, então, às vezes, precisa de jogadores desse tipo, que a bola vai na frente e segura, se não, o jogador de meio campo não consegue chegar. E, às vezes, o desgaste dos jogadores do Vasco, do futebol brasileiro, é muito grande por isso, porque os caras, a bola está chegando, o cara está tocando a bola para sair para o ataque, a bola já está voltando, aí você tem que voltar correndo. Eu vejo jogadores respirando, quase morrendo. Então, isso é o que precisa, jogadores que segurem a bola. E o Vanderlei sabe fazer isso como ninguém, né? Então, segurar o Benítez é um valor alto, mas o mercado está faltando, e quando aparecem jogadores desse nível, se o Vasco não ficar, vai aparecer outro e vai levar. O Cano, eu acho que é a preferência hoje do Vasco, mas eu quero os dois no Vasco, lógico, como eu quero o Tales, como eu quero todos os jogadores. Agora, a hora que esses meninos se encaixarem também, meu irmão, vai ser quando eu cheguei, quando eu estava no Vasco, e o Sorato, o Willi, a Bismarck, tudo subindo, eu falando assim, eu tenho que jogar pra caramba, senão esses moleques vão me botar no banco. É isso que vai acontecer.